Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento No sol de quase dezembro, eu vou O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas e cardinares bonitas E eu vou Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor Em dentes, pernas, bandeiras, como a igreja de batom O sol nas bancas de revista, me enche de alegria E preguiça, quem vê tanta notícia Eu vou por entre fotos e nomes Nos olhos cheios de cores O peito cheio de amores Os olhos cheios de amores Eu vou Porque Porque Ela pensa em casamento Eu nunca mais fui à escola Sem lenço, sem documento Eu vou Eu tomo uma Coca-Cola Ela pensa em casamento Minha canção me consola Eu vou Eu vou Eu vou Por entre fotos e nomes Sem livros e sem infusão Sem pôr e sem telefone O coração do Brasil Ela nem sabe até Pensei em cantar Na televisão O sol é tão bonito Eu vou Sem lenço, sem documento Nada no pulso ou nas mãos Eu quero Seguir vivendo E doar E eu Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E viva os 82 anos do grande Caetano Veloso, vida longa, mestre.